Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo o professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à correção da nossa atividade de equações do segundo grau que nós iniciamos aí na última aula, tá certo? Eu resolvi a primeira questão para vocês e nós vamos continuar aqui a resolução da segunda em diante. Então, módulo na mão e vamos iniciar a nossa correção, tá? Na segunda questão, nós temos aí o seguinte. Com o auxílio de uma calculadora, determine a medida do lado do jardim da página anterior, caso sua área seja igual a... Vocês vão lembrar que nós iniciamos com a questão onde nós tínhamos um jardim quadrado dentro de uma praça, né? Então, a área era 9, o lado mede 3, que nesse caso é a raiz quadrada de 9, tá? Então, nós vamos utilizar a calculadora exatamente para se determinar a raiz quadrada aproximada desses valores aqui. Então, se o jardim tiver 12 metros quadrados, determina a raiz quadrada de 12, e nós vamos ter aproximadamente 3,46 metros, ou 3 metros e 46 centímetros de lado, né? Se o jardim tiver 20 metros quadrados, nós vamos ter aproximadamente 4 metros e 47 centímetros de lado do quadrado. Se a área do jardim for 7 metros quadrados, a raiz quadrada de 7 vale aproximadamente 2,65. Então, o lado do quadrado terá 2 metros e 65 centímetros. Se a área do quadrado for 12,25 metros quadrados, nós vamos ter aproximadamente de lado 3 metros e meio. Se a área do jardim for 23,04, ou seja, 23 inteiros e 4 centésimos de metro quadrado, tirando a raiz quadrada desse valor, nós teremos aproximadamente 4,8 metros, 4 metros e 80 centímetros. E se a área do quadrado for 4,84 metros quadrados, nós teremos de lado aproximadamente 2 metros e 20 centímetros, ok? Na terceira questão, Jorge desenhou um quadrado cuja área é igual a 225 centímetros quadrados. E Marta desenhou um quadrado cuja área é igual a 400 centímetros quadrados. Qual é em centímetros a diferença entre o perímetro desses quadrados, né? Nós temos aí dois elementos do quadrado, área e perímetro. Cuidado para não confundir esses dois elementos. A área é o espaço ocupado pelos pontos internos aí do quadrado, tá? Já o perímetro é apenas a medida do contorno do quadrado. Nós temos as áreas. Então, se nós temos as áreas, podemos achar o lado e, consequentemente, o perímetro de cada quadrado desse. Por exemplo, o quadrado que o Jorge desenhou, ele tem uma área de 225 centímetros quadrados. Se nós tirarmos a raiz quadrada de 225, nós vamos ter 15. Isso quer dizer que o lado desse quadrado mede 15 centímetros. O perímetro é a soma dos quatro lados, né? Como são iguais, a gente pode simplesmente multiplicar por 4. Então, 15 vezes 4 dá 60. A Marta tem um quadrado com 400 centímetros quadrados. A raiz quadrada de 400 dá 20. Então, o lado do quadrado mede 20. O perímetro, a soma dos quatro lados, 4 vezes 20, que dá 80. Então, o perímetro do primeiro é 60, o perímetro do segundo, 80. A diferença entre os perímetros, nesse caso, né? A diferença entre os perímetros, 80 menos 60, o que dá 20 centímetros. Na quarta questão, uma parede cuja área é 11,25 metros quadrados foi completamente revestida com 500 azulejos iguais. Sabendo que esses azulejos têm formato de quadrado, determine a medida do lado em centímetros de cada um desses quadrados, tá? Bom, nós temos uma parede de 11,25 metros quadrados que foi completamente revestida com azulejos também quadrados, tá? Nesse caso, nós temos aí um total de 500 azulejos, tá ok? Como é que a gente pode elaborar uma equação que represente esse problema aí da quarta questão? Eu posso fazer o seguinte, ó. 500 vezes a área do azulejo. Como eu não sei que área é essa, estou representando por x ao quadrado. Isso aqui é a área de cada azulejo, tá? 500 vezes x ao quadrado é igual a 11,25. Tá bom? Eu vou pegar esse 500 que está multiplicando e vou passar dividindo. x é igual a 11,25 dividido por 500. Isso vai dar 225 décimos de milésimos, né? Ou o que a gente costuma ler como 0,0225. Vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do segundo membro. Lembrando que como eu estou falando de lado de quadrado, então não me cabe aí a interpretação negativa. O único valor que me interessa aí é o valor positivo, tá? A raiz quadrada desse valor vale exatamente 0,15. Como a área está em metros quadrados, então é 0,15 metros. Tá bom? Sabendo que esses azulejos têm formato de quadrado, determine a medida do lado em centímetros. Então eu vou ter que pegar essa medidazinha aqui e passar para centímetros. Nós sabemos que um metro possui 100 centímetros, tá? Então para passar de metro para centímetro, eu vou pegar esse valorzinho aqui e multiplicar por 100. 15 centésimos vezes 100 dá exatamente 15. Então nós temos 500 azulejos quadrados, cada um com 15 centímetros de lado. Juntando isso tudo, dá para formar um quadrado com a área de 11,25 metros quadrados, que é exatamente a área da parede. Tá ok, pessoal? Quinta questão. Em cada item, determine em centímetros a medida do lado do quadro. Tá? No item A, nós temos um quadro com o lado V, cuja área vale 16 centímetros quadrados. Então V ao quadrado é igual a 16. A gente já pode partir disso aí, né? A raiz quadrada de 16 vale 4. Então, de uma maneira bem resumida, se você tem a área e quer o lado, basta determinar a raiz quadrada da área, né? Já aqui no item B, nós temos um quadrado de lado medindo 2x e a área 64, tá? Então 2x vezes 2x, ou 2x ao quadrado, tanto faz, igual a 64. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, igual a 64. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, 64 dividido por 4 dá 16, e a raiz quadrada de 16 vale 4. Portanto, o valor de x vale 4, né? O lado do quadrado já mede 8, porque é 2 vezes 4. 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. No item C, 3y vezes 3y, igual a 225. 3y vezes 3y dá 9y ao quadrado, igual a 225. Esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo, 225 dividido por 9 dá 25, e a raiz quadrada de 25 vale 5. Então, o y vale 5, e o lado desse quadrado mede 15, que é 3 vezes 5. No item D, 9z vezes 9z é igual a 81. 9z vezes 9z dá 81z ao quadrado, igual a 81. Esse 81 que está multiplicando passa dividindo, 81 dividido por 81 dá 1. Então, o valor de z é 1, o lado do quadrado, 9 vezes 1, que dá 9. 9 vezes 9, 81. Na sexta questão, de acordo com a imagem, elabore um problema que envolva uma equação do segundo grau, tipo AX ao quadrado mais B igual a zero, e peça a um colega que o resolva. Em seguida, verifique se a resposta apresentada está correta. Então, nós temos aí um quadrado com a área 49 metros quadrados. E, por exemplo, nós podemos pedir para determinar o valor de X, o valor do lado do quadrado. O que é muito fácil, porque o lado do quadrado será a raiz quadrada da área. A raiz quadrada de 49, por exemplo, que dá 7. Está certo? Ou vocês podem também inventar outros problemas. Nós temos aqui até uma sugestão de resposta. A imagem representa a vista aérea da cozinha de Paulo. Sabendo que a área de cada lajota é 0,25 metros quadrados, determine a medida do lado, em metros dessa cozinha. Então, vocês podem aí pegar a figura, inventar aí um problema e tentar resolver com os colegas de vocês. Tá ok? Então, essa foi a nossa correção, pessoal. Espero ter tirado aí as dúvidas de vocês, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula.